Rapaz, a gente chega umas sete horas no mercado da encruzilhada Aí o bloco é parado, né? Ele fica só bebendo, velho Cheirando lolol e fazendo umas músicas doidas Tocando e cantando Aí é muito bom, velho É um bloco que faz inovação mesmo A unha e topo é sete, né? O hino é assim, ó Tem doce, tem Tem maconha, tem Também Aqui não falta nada O bright tem Tem sucesso, tem Também Noiados da encruzilhada É pra dormir no meio fio E acordar urinado Com a mascarada de patinho Sim, tem que botar a máscara Com a mascarada de patinho Eu vou chegar no mercado Um pote de requeijão Pra me deixar instigado Vou ficar muito doidão Vou ficar muito noiado O maconha tem É uma poteose do caralho, velho É bom demais, velho